Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Estamos chegando para mais um vídeo do nosso canal Turma, hoje eu vou fazer a apresentação para vocês desse trator que chegou novo aqui na fazenda Um MF4292 XTRA, tá? Esse trator veio zero aqui na fazenda, eu peguei ele para trabalhar agora Aí eu estou aproveitando um tempinho que deu aqui na hora do almoço para gravar esse vídeo para vocês O clima está meio ventoso aqui, mas eu vou tentar gravar, porque não tem como eu desperdiçar tempo Não tem como eu parar de trabalhar também para gravar, então eu vou aproveitar esse tempinho que deu Para apresentar o trator para vocês, beleza turma? Esse trator vai para as casas logo, mas eu não digo que lá nas casas tenha tempo também Porque a gente tem serviço no galpão e depois a gente vai começar a plantar e fazer outros serviços Então eu vou aproveitar o tempinho que deu agora para gravar para vocês, beleza? Então turma, bora lá então conhecer essa nave que chegou aí na fazenda Então pessoal, MF4292 XTRA, novíssimo modelo do trator da MF4292 que chegou aqui na fazenda Estamos lidando com os fardos aí ainda E eu aproveitei um tempinho para fazer a apresentação para vocês então Bom turma, começando, o trator está equipado com 8 massas de contrapeso de 42kg Pneus dianteiros 14,926, traseiros 23,130 de fábrica veio Já lastreado com água, tá pessoal? Acho que veio com 60% de água Bateria, 70 amperes, blindada, livre de manutenção Aqui a gente tem jogo de fusível Jogo de fusível aí que vão fazer a proteção do sistema eletrônico, da injeção eletrônica Aqui temos o filtro de ar Aqui pessoal, uma peça muito importante desse trator Que é o módulo eletrônico, tá? Isso aqui a gente tem que ter um cuidado bem grande com essa peça aqui Apenas os trator com injeção eletrônica vêm com essa peça Que ele faz todo o controle aí do sistema eletrônico Depois eu vou mostrar mais alguns componentes para vocês Radiador de retorno de combustível para o tanque Ele tem que chegar ao tanque em uma certa temperatura Senão ele cria água no tanque Ele condensa dentro do tanque Radiador de intercooler E radiador da água do motor, né? Refrigeração do motor normal Apenas esses três, ele não tem ar-condicionado, não tem cabine Então não tem radiador do ar-condicionado Vamos ver Aqui a gente tem reservatório de expansão do radiador Ventoinha ainda é ventoinha comum Ela não é sistema hidrogel Vocês podem ver que ela é fixa Correia plana Pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês aqui Um detalhe aqui, ó Vocês podem ver que a polia principal Do virabrequim, ela é dentada E é esse Isso aqui é um sensor, tá? Esse sensor ele fica ali Contando aqueles dentinhos, tá? E conforme aqueles dentinhos vão cruzando Ele vai dando explosão no motor, tá? É o sensor da injeção eletrônica Aqui a gente tem a flauta Como um rail Que é chamado, né? Vareta, flauta Que faz a distribuição do combustível a bico Bico a bico Aqui a gente tem a bomba de alta pressão Dois bicos Vem para a flauta E da flauta sai três para o motor No caso ele é equipado com o motor Três cilindros Aqua Power Injeção eletrônica Gera aí 105 CV Beleza, turma? Sistema de filtragem de combustível Um Dois E três Sempre quando for feita a troca dos filtros Já manter Já Já enroscar ele cheio no lugar, tá? Aí você faz a sangria aqui Tá? Sangria Essa aqui é a bomba Manual Faz a sangria No que saiu aqui Você fecha E Dá arranque que ele pega Vira um pouquinho que ele já vai Vai pegar Ele não tem sistema de injeção, tá? Para encher filtro Você enche o filtro manualmente Vira arranque E ele pega Beleza, turma? Aqui a gente tem sistema de admissão de ar Nessa parte Esse motor É um motor de fluxo cruzado Ou seja Lado frio De um lado E escapamento Do outro Aqui a gente tem a válvula termostática Sistema de tampa de válvula Sistema de tampa de válvula Tá bem, pessoal? Aqui a gente tem as mangas da direção Lá a gente tem uma chave Allen para esgotamento da água do bloco do motor É um trator que tem vários detalhezinhos aí Diferente, pessoal Aqui a gente tem uma entrada para diagnóstico de erros, tá? Quando, por exemplo, aparece um erro no painel Você conecta um aparelho aqui E ele te dá todo o sistema De todo o que pode ser o erro, tá? Ele gera um código E nesse código Ele tá o Tá codificado o erro Beleza, pessoal? Com esse equipamento aí tu consegue Descobrir qual é o problema que ele tá gerando Geralmente quando aparece erro Lá no painel São esses sensores aqui Segundo a entrega técnica Pode ser esses sensores Esses aqui, tá? Ou algum outro sensor do sistema de injeção É um sistema bem preciso Beleza, turma? Ali embaixo a gente tem o sedimentador de combustível Abrir Geralmente é recomendado abrir todos os dias Mas A gente faz a abertura Sempre quando a gente nota que tem impureza E Se entrar impureza no sistema de filtragem Ele vai acusar no painel também Beleza, turma? Aqui a gente tem o tanque Farol de serviço Padrão Mas sempre tem um farolzinho aqui Uma alcinha Para a gente segurar o supi Para não se segurar no volante Setas direcionais e meia luz Pneu traseiro Goodyear 23-130 Base larga Sequeiro Cochilha O que vocês acharem melhor? Esse trator é um alto Para o cara andar na estrada Com esse tipo de pneu Para terra seca Melhor que tem Escadinha para subir Normal Beleza Aqui a gente tem Sistema hidráulico Sistema de braço dos três pontos Levante dos três pontos Pistão auxiliar Suporte do terceiro ponto Estabilizador dos braços Já com sistema de furo e rosca Regulagens da tomada da barra de tração Tomada de força Está encapadinha Aqui E um ponto Uma curiosidade Que eu quero mostrar para vocês Que tem agora Uma graxeira ali Olha turma Tem um ponto graxeiro Na tomada de força Que antes não Não tinha Tá Ontem até O cara veio aqui fazer A entrega técnica dele E mostrou para nós Que tinha Aquela engraxadeira Sistema de redução pequeno Não é que nem o do 99 Que é uma redução Que vem aqui Abastecimento e nível de óleo Da redução Trocar a cada 800 horas Sistema de sangria do freio Isso aqui Sistema de suspiro Da transmissão Da redução Abastecimento de óleo hidráulico Sistema de flutuação Do terceiro ponto Válvula Sistema de comando duplo Que ele tem também O sistema que aumenta A vazão Você mudando Essa palanca Aqui Muda essa palanca E muda lá Depois eu mostro para vocês Ele aumenta E diminui A vazão Do comando hidráulico Ligando a bomba Do hidráulico Junto Com o comando Beleza? Aqui a gente tem A referência São os separadores Do freio Que é uma coisa Que pouca gente sabe A letração Do bruto Do bruto Como no sujeito Aqui a gente tem A luz traseira Luz de freio Seta direcional Seta direcional E alerta Temos Um farol De serviço Traseiro Na capota Aí um trator Contragem De óleo De óleo Lubrificante Do motor Alternador Para carga Na bateria Sistema de escapamento Turbininha do bruto Uma turbina Temos aqui Sistema de mangas Do radiador Sistema de retorno De água Para o radiador As mangas Do intercooler Intercooler Virado em mango Aqui temos mais um farol Temos o famoso vidro Para não deixar Vim calor Nos pés Do operador E pessoal Esse trator Não vem quase nada De calor Nada Nada Uma beleza Escapamento Também ficou filé Esse trator Tem um ronco E não precisa Nem botar direto O troço É filé Aqui a gente tem A buzina Também Traçãozinha ZF Aí ó Temos os pontos Graxeiros padrão Ali dentro No cardazinho Aqui embaixo Também a gente tem O ponto graxeiro Tá? Ali E em cima Geralmente Essa é bom Suspender o trator Colocar um macaco Que é uma coisa Para suspender Para ele entrar Em graxa Em cima Senão ele entra Só embaixo Beleza turma? Aqui a gente pode Fechar o capô Agora Aqui a gente tem Sistema de farol De dupla Parábola Muito Muito bom Esse farol Eu já testei Ali Na noite E aí Puxou Depois Vem com Paralaminha Adianteiro Também Que geralmente O pessoal Tira Ou a gente Quebra Ou não Vem junto Eu acho Muito legal Vim Com o paralama Adianteiro Porque quem trabalha Lá O pneu Levanta Munha Dezevenho Poeira Coisa E vai tudo Nos olhos Da gente Isso aqui Ajuda bastante A conter Essa poeira Aqui você faz A abertura Do capô Aqui temos Uma chave Para você Chaviar o capô Tudo Ajeitadinho Dá uma olhada Agora No painel Do bruto Olha a visão Isso aqui É um cômodo Sem igual Para trabalhar Vamos lá Sistema Esse aqui Você vai ligar Aqueles faróis Ali Esse aqui Você vai ligar Esse farol Aqui Da capota Sinal De alerta Normal Chave de ignição Aqui Esse botãozinho Você faz O controle Do computador Debordo Dele Você clica Uma vez Ele muda Para litragem Litragem Por hora No caso E você clica De novo Ele muda Para horas Trabalhadas E esse aqui É memória De aceleração Se você Está plantando Uma coisa Que exige Alta rotação E rotação Contínua Você Digamos Que vai lá Bota Uns 1900 Aí segura Lá E ele vai Gravar A aceleração Daí Tu só Quando tu quer Por exemplo Tu faz a volta Aqui entra No quadro Só clica E ele vai Para a rotação Que tu Memorizou Aqui você Tem Setas direcionais Esquerda e direita Torcendo Ao contrário Você liga As luzes Tá Geralmente É para lá Que liga Aqui é ao contrário Para baixo Você tem luz alta Aqui é luz baixa E aqui é sinal de luz As marchas É o sistema Eton Igual os do 99 Tá Para você Deixar morto Para lá Empurra para frente Ele vai dar Simples Se puxa Se puxa para trás Ele volta Reduzido E aí Tu tem caixa alta E baixa E aqui Normal 1, 2 e 3 Sistema de comando hidráulico Tá Das válvulas VCR Esse aqui Olha turma Que eu já vou Não posso esquecer De mostrar para vocês Você muda para cá E aí E aí Você puxa Essa palanca Aqui Coloca Nessa posição Tu aumenta Mais 27 litros De óleo hidráulico Na bomba do comando Tá Beleza turma Você liga Você intercala A bomba Do hidráulico De três pontos Com a bomba hidráulica Do comando Do controle remoto No caso Lá no vídeo Do 4 2 9 9 Eu explico melhor Isso aí Beleza turma Aí você traça Para cá de novo Deixa normal Sistema de bloqueio Do diferencial Tração dianteira Aqui Estacionada Sistema de freio De mão Freio estacionário Parking Tomada de potência Aqui Tá Sempre liga Na lenta Espera O equipamento Se igualar A rotação Do motor E depois Acelera Beleza turma Isso é Padrão Vamos ligar O painel Dele aqui Um pouco Só para vocês Verem Alguns detalhes Memória de aceleração Tomada de potência Ali você tem Bloqueio do diferencial Ele mesmo Tando tracionado Ele não acende A luzinha da tração Tá pessoal Isso é só Para trator cabinado Luzinha da tração É alerta Para alerta de erro Stop Também vai acender Quando der um erro Aqui no meio A gente tem luz alta Esses outros aqui Também não funcionam Tá turma Ali você tem Temperatura A alta temperatura É sistema de óleo Da transmissão Algum erro Que tem no óleo De transmissão É superaquecimento Óleo baixo Tá Ali embaixo Você tem A restrição De admissão de ar Do filtro de ar sujo Aí você tem óleo Óleo do motor Tá É sistema Algum problema No motor Tá Vai acender Vai acender Aquele sensor Ali Combustível Combustível baixo Tá Ontem foi feita Entrega técnica Para mim Desse trator Tá pessoal Aí eu fui Informado De algumas coisas Aqui ó Eu vou clicar Nesse botão E vai mudar Lá Vocês podem ver Que ele está Com 44 horas Trabalhadas Eu clico Para cá Ele vai dar Litragem Por hora Aqui está zero Porque o trator Não está funcionando Agora eu vou Fazer funcionar Para vocês E mostrar Beleza turma Vocês podem ver Que ele já subiu Para 1.4 litros Por hora Agora eu vou acelerar E vocês vão ver Que a litragem Vai subir um pouco Vocês podem ver Que quando eu acelero A litragem sobe E se eu quiser Trazer para horas Trabalhadas De novo Eu clico Ele volta para horas Beleza Agora eu vou mostrar Para vocês O filhão de memória De aceleração Digamos que eu vou Trabalhar Em 1.800 RPM Eu vou acelerar Até 1.800 E vou gravar Não estou acelerando mais Agora eu vou dar um clique E ali baixa a rotação Agora eu quero subir A rotação Para as mesmas 1.800 RPM Eu só Vai vir com a 100 km Viu só turma? Eu estou sem o meu gimbal Hoje para fazer Umas imagens Para vocês Por fora Mas Dá para dar uma Mandada Aí eu digo Eu quero me arrancar Em 1ª alta Ele tem o apitinho Da ré Olha turma Vou andar em 1ª alta Puxo para cá Primeira alta B Primeira alta A alta Essa não rouca Não, não Não E aí, ó? Sempre aperta aí no botãozinho, nunca deixa aqueles dentes raspando ali, que ele come os dentinhos, depois o freio não segura mais. Olha aí, ó, passa e ferro, são 4292 XTRA. Apresentação concluída. Vocês vão ver, de repente eu vou plantar nesse trator, e aí vocês vão ver ele roncando bonito. Aquele tratorzinho padrão, chegar perto e fazer o barulho no motor dele. O vento não ajuda. Bom, turma, acho que eu consegui apresentar o trator pra vocês, tá? Eu não tenho muito tempo pra gravar, mas consegui um tempo com o serviço que eu tô fazendo pra gravar. Vocês me desculpem aí se ficou barulho de vento no vídeo, porque não tem o que eu fazer, turma. Se eu vou esperar passar o vento, eu não gravo. Nessa época aqui, até dia 2 de novembro, que é dia definados aqui, é sempre, sempre esse vento. Nem veneno a gente não consegue passar nessa lavoura, por causa que não para de ventar. Beleza, turma? Mas eu acho que eu consegui aí fazer a apresentação dele pra vocês, expliquei tudo direitinho. Beleza, turma? Agora, em seguida aí começa a plantação, nós estamos esperando chover pra entrar em umas terras com grage de novo. E terminar de passar veneno. E logo, logo aí a gente começa a plantação. Beleza, turma? Um forte abraço a todos. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, deixa o comentário pra nós aí. Se inscreva no canal. E até a próxima.